Isso é uma tradição, algo que acabou... Foi pegando, né? Foi pegando na coisa, e não só isso, mas também como os floreios, né? É, o pessoal que tocava floreado, nossa! Tinha um monte de gente que falava, nossa, fulano, toca tão lindo, oitavado, cheio de floreado, que coisa mais linda, desculpe, não. Não é o propósito, entende? Se quer fazer floreio, quer inventar, vai tocar jazz, sabe? O jazz manoucho, meu grande amigo Florian Cristea, que é um asdo de jazz manoucho, aí a praia... Você viaja lá, hein? Não, para tocar dentro da congregação, para Deus, não. Toca só aquilo que está escrito e ele vai receber o seu louvor, né? Uma porção pequena mesmo, mas do seu verdadeiro, né? Do seu índice, não usando como uma desculpa para não se esforçar. Exatamente.